Eu tinha que viajar para as cidades mais perto, aí eu vim para essa cidade que chama da Cajazeiras A menina escanda com a porra nos vídeos dela aí, ó Nada disso E agora tá aqui, tá vendo? Eu falo que é um pouquinho longe, só isso Fala que é longe de tudo Aqui, eu vou lhe levar na praia que tem aqui, você quer ir? Pô, tem que ter praia essa cana? Tem sim, vou até botar aqui na edição aqui, a praia aqui, ó Vem comigo, vem pra mostrar Isso é porra, pode ser graça Mordei um lanche aqui, porra A praia é o Pinicão, porra Onde que é esse Pinicão, homem? É lá na Cic, eu vou lhe levar lá Sim, você vai da onde, pessoal, quer saber Eu vim do Vale das Pedrinhas, Salvador, Bahia Você conhece, Salvador? Conheço, é perto daqui É, tipo assim, uns 4 horas daqui De Cajazeiras, Salvador é logo ali Tem o valor da Barra, tem o lugar muito bonito Qual foi que rolou no ônibus que você tava falando aí? A pessoa vem pra cidade alheia Eu entendo por sua, tem dois pivetões, ó Olhando pra mim agora, eu falei E ainda porra, masco Eu vou me sair e descer do Buzú É melhor, velho Isso é verdade, ela desceu mesmo Ela mandou mensagem pra mim falando que desceu Não acreditei, não E fiquei desci na... Como é? Posto do Seco Pirajá? É, na BR Desci na BR, pra esperar outro Cajazeiras Gente, não entendo não, viu? Esse bairro, dentro do bairro Que diz que é bairro, mas tudo bem E você comprou o que aí, pê? Uma quentinha E um Gubi Alô, Gubi, me patrocina O que aí faz propaganda? É, vem, tá? Patrocina, Gubi Hashtag me patrocina Você esqueceu de falar seu nome, pô? Meu Instagram é OxiMairaLima Vou aproveitar pra tomar no sol Você mudou de nome, pê? Mandei Era o Mudamai Era o Mudamai, mas tava muito assim, chato Oxi, oxi Maíra Lima Meu nome é Diogo Junior Tem um sacana que tá usando lá Que eu já mandei mensagem pra ele Ô, velho, tem como você mudar o nome? Bota um oficial, alguma coisa, não sei Pra usar o meu lisinho assim Eu também mandei, eu falei Olá, Maíra, boa tarde, tudo bem? Meu nome é Maíra Lima, também Eu gostaria, por gentileza, que você Botasse Maíra Lima, underline Pra poder deixar a Maíra Lima Livre, né, velho Eu também quero o meu livre Ela nem usa o Instagram, velho Nem usa o Instagram O meu coroa, pô Ele nem usa também o Instagram Sacanagem, vai te liberar o nome pra gente Libera o tanque, eu te dou desconto Como é a ideia aí, pai? Ela vai passar na rua Aí eu vou queixar ela Com boca preta, ultimamente só eu ando se dando bem Vou lá e vou pedir um beijo a ela Ela vai me dar um beijo Mas no caso, ela é outra coisa Ela é uma mulher Tá descamando, mas é legal, mas Aí na hora eu te dublo, pô Ela vai ficar massa Sim, fala pra escopar Você também Falei que foi bom pra você? Sim Foi, ou então Falei, pô, que achei massa Então eu também Ah, sim, sim, só responde Então é isso Ela veio gravar com a gente aí hoje Pro Instagram e pro YouTube E aqui já é pro YouTube também Ah, é Olha, tem no boca É Boca preta mais uma vez se dando bem Boca preta é estourado Essa vez se deu mal É o passado aí que eu vou sujeitar por muito tempo Qual foi, bebê? Prazer, coca preta Qual foi que eu te dou um beijo? Será que você merece meu beijo? Não sei, vamos ver, né? Gostou, não? Eu também achei massa Já tem uma balinha azul Azul, sacan? A hora é só piada A hora é só piada, cara Qual é, aqui? A menina foi A menina foi A menina foi A menina foi fria da púmula A gente sempre viu grau aqui, ó Nunca chove, viu? Aqui nunca chove Agora ela veio e me enverdeu a púrra toda Foi macumba Eu tô sentindo Ó, pai, me enverdeu, galera Foi O Itália que Itália Botaram a olhada Não deixaram ela ir pra casa Mas a gente vai passar aí pra ver no que dá Vai passar, vai passar, caralho Aí, Ana, bota pra render aí Que look é esse aqui? Só eu vim no look certo pra gravar, viu? Quando a gente saiu de casa Ficou escaldando chifre, calça, não sei o que lá E agora O único que tá carata Qual foi, pai? Opa, Luana, dá um tapa na cara Hã? Ela dá um tapa na cara de quem falou que pegou E aí, quem vai falar que você dá um tapa? Oxi, você O vídeo é sério Eu não tô lendo o vídeo, eu vou tomar o tapa? Você tá feliz Não, mas quem dá a ideia é que se lasca, pô Pode ser, pode ser É isso aí Mãe, hoje vim gravar um vídeo aqui na rua Quando pisamos o pé na rua Opa aí, a chuva Atrapalhou o meio de campo Mas a gente teve a ideia de gravar debaixo disso aqui É, a gente tá usando o ambiente Usando o ambiente Ele é chovendo, mas nós vai gravar do mesmo jeito Então A gente trouxe essa menininha aqui Não vou lhe dar as pedrinhas pra gravar com a gente Vou virar um e agora vai ser Tem vários personagens aí, ela também E tem o canal também, né mãe? É isso aí Lá elas Lá ele Lá ele, o pai Mas não é lá ele não É lá ela mesmo Lá ele, do nada O pivete O pivete é doido Tipo Só com a minha mãe, tá ligado? E a voz é essa aí, né? Não, parceira Essa aqui tá me estranhando, né pô Ah, sim Desculpa, Ana Aí, novinha, pega meu zap Chama no zap, viu? Calma Opa, capreta Que história é essa aí com o meu nome, rapaz? Não, é que eu tava dizendo que ele tinha amigo, velho Amigo? Olha só a sua vida O que você anda falando aí dos seus amiguinhos Eu tava brincando Me respeite Cê viu saca? Como pegou? Pegou todo o parrapo de Se vocês queriam que eu falasse que pegou, que não Já foi, mãe Pra eu ficar contigo Eu não queria mesmo de escravo Mas aqui, homem, eu quero Vai vir e tá assistindo o Globo Report hoje Você ficou lá no Pinicão Minha casa, cara É porque os caras me deixaram lá no Pinicão, rapaz Galera A gente veio pro Pinicão gravar um vídeo aqui Botou o encerramento do vídeo Eu fiquei lá sozinho, porra Cheguei agora aqui Já que ficou lá no Pinicão Ninguém foi lá buscar Ele tava lá Tem um desafio aí que é Eu pra tomar café lá, porra No Pinicão Aí eu vou levar um pãozinho Só não vou levar café que eu não gosto Mas eu vou lascar um pão lá de sal Leva um suco também Aí se pegar aí, quantos negócio aí? Cinco bilhões de likes Não, porra É pouco Quanto? Quanto like, porra? Esse cara vai contar mentira que sabe Cala a boca de graça, ó Eu tô negociando aqui Quanto like Pra eu lascar o pão lá no Pinicão, porra? Dez mil likes Acontece? Será que pega? Dez mil likes Pega? Pega Dez mil o que? Links? Links pra tu lascar o pão lá, porra Cê não pega nem dez mil de visualização, porra? Tem que botar menos, velho Cê é burro Se o vídeo pegar pouco Então bota quinze mil, porra Tem que botar dez mil Vamos supor Vamos supor Quinto like Pra lascar o pão lá Quinto like Se não pega dez mil Tu acha que vai pegar quinto like? Eu quero ver agora aí Tem que botar dez mil links, porra Que pega, porra Eu vou botar quinhentos Você vai dezesseis Viu? Ah, tá Se eu vim de quatro E você vim de quatro Não, pera aí Pera aí, agora Se eu dar quatro links E tu vim de quatro pra mim Não, vou Não, pera aí Não, não, não Eu vou dar Vinte likes E aí tu vim de quatro pra mim Tu vai me vender quatro links E você quer? Quero Então eu vou lindar Tu entendeu o que eu falei? Nem eu E fala aqui, ó Eu vou comprar essa maisena Tipo assim, entendeu? Por que tipo? Você tá pagando Já que eu acho que... A gente vai gravar aqui Dona Ana Desculpa aí pela bagunça Por quê? Tem que me gravar Eu tô pra já tirar essa casa Tá pronto Dá pra tirar aí A gente vai gravar aqui Dona Ana Hoje Desculpa pela bagunça Olha os caras aqui, ó O Lorde tá ali? Nada Lorde, babá Ele tá perguntando se eu sei casado Tem que fazer essa conversa Eu perguntei se ela é senão no dedo Então, você é casado? Sou com o Diogo Júnior Comigo? Se ela não fosse investir Não é legal investir no Bet Mas deixa, pô Você dividiu o dinheiro comigo? Que miséria Ô, garçom É, mãe Eu sou garçom, pô Eu sou garçom Ah, tudo bem Tem como você me dizer Sem a do Wi-Fi, por favor? Tem que pedir uma, pô Quanto é a cerveja? 3,30 Me dê uma, por favor Na hora Não quer comer? Sim, obrigada Agora você me diga, por favor, Com a senha do Wi-Fi Tem que pedir uma, pô Você bota Tem que pedir uma toda maiúscula Sem a senha no final Não assista, botarão Olha, passa aí Olha o sacanagem Olha o sacanagem, ele tá ali Olha o sacanagem Olha o sacanagem Olha como o senhor me atendeu, por favor E passar minhas compras Em vez de ficar gravando É, eu conheci o... Se eu sou atribuio branqueiro Só aprendi branqueiro aí, ó É, tá vendo Vai passar a compra Vai no outro caixa, pô Daqui eu fiz Caixa fechada Aqui tá pegando o currículo Vai, mãe Eu vou... Eu acho que o dinheiro do outro Não vai dar Rapaz Se botar na ponta do batizado Você encontra ainda E agora eu não tenho isso tudo mais não Ela passou da troca pro transporte Pra você pegar a cadeira E dar o sino e ir com o cachaça Finaliza aí o vídeo E vai com vocês aí Se inscreva no canal Se você ficou até aqui Assista Ou diga Maira é linda Beijos Pronto, Maira é linda É a palavra Tem que ver que é o final do vídeo Que tem que ser o final É o que é isso aí Quem assiste até aqui Tem que fazer o quê? Maira é linda Você vê aí embaixo, Maira é linda Tchau 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 Tchau, tchau.